Eu trago-vos a minha wrap-up para o desafio September Thrills, que foi criado e organizado pela Cristina do canal Books and Beers e pela Dora do canal Books and Movies. O objetivo era ler thrillers durante o mês de setembro. Eu li num total de seis livros para este desafio, no entanto, alguns deles eu penso que eles estejam ali mesmo no limite do que poderá ser um thriller e estarem se calhar mais próximos do que é um policial, apesar de terem esse suspense. Acho que estão mesmo ali, mesmo no limite, no limite. Mas vamos falar sobre os livros. O primeiro livro que eu li foi um audiobook e foi o Jack and Jill, que é o terceiro livro da série Alex Cross, escrito por James Patterson. É uma série em que acompanhamos um antigo psicólogo que trabalha para a polícia, para a Brigada dos Homicídios. Eu penso que seja em Washington. Eu às vezes há certos detalhes que me falham e este é um deles. Mas eu penso que seja mais ou menos nessa área. Neste livro, Jack and Jill são os criminosos. Jack and Jill é também uma referência ao... Eu agora não me recordo exatamente qual é o nome do conto dos irmãos Grimm. que eu penso que seja Casinhas de Açúcar ou... Normalmente em português seria o João e a Maria, porque normalmente são os nomes que nós usamos para tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, o Jack and Jill, no caso deste livro em questão, são um casal um pouco estranho e vão fazer... vão matar uma série de pessoas que aparentemente parece que é um pouco random, mas à medida que a história se desenvolve nós descobrimos que se calhar não é assim tão aleatório como parece. Infelizmente, a versão que eu acabei por ouvir era uma versão abridged, ou seja, não era a versão integral da obra, o que me irritou profundamente, ainda por cima, porque só consegui... só descobri isso quando acabei de ouvir. Obviamente que depois disto deus não não me apetecia pegar no livro, eu já sabia tudo aquilo que ia acontecer. Portanto, foi uma espécie de versão resumida da história. Vou contabilizar como lido na mesma, mas vou ter atenção da próxima vez que escolher uma obra do James Patterson, desta série do Alex Cross, em ter atenção para não apanhar novamente versões resumidas. O livro seguinte foi também um audiobook e foi o Silent Scream, da Angela Morrison. É o primeiro livro de uma série. A série chama-se The Eye, Kim Stone. Eu gostei imenso deste livro. Eu dei-lhe quatro estrelas. Aborda uma série de temáticas um pouco pesadas. Abuso de crianças. Não necessariamente abuso sexual, mas abuso de crianças. Crianças que faziam parte do sistema. Crianças que tinham sido retiradas ou abandonadas pelos pais e que estavam num orfanato. E toda esta situação do passado do orfanato vai influenciar os crimes que acontecem neste livro. E é muito, muito, muito interessante. E acho que está muito bem escrito. O único clichê desta obra, ou um dos clichês desta obra, que eu tenho vindo a notar em várias obras inglesas, é, por exemplo, a D.I., ou a nossa Kim Stone, é polícia, mulher e com uma série de traumas. É recorrente vermos os escritores usarem este tipo de caracterização de personagem. Em que nós temos um detetive de, não necessariamente homicídios, mas normalmente de homicídios, que têm esqueletos no sótão e que têm problemas do passado. Ou que têm problemas de bebida, ou que têm problemas familiares, ou que não têm família. Há sim uma série de coisas que são recorrentes, que às vezes são bem feitas e a pessoa acha que, ok, isto poderia, esta personagem parece-me real, enquanto que há outras que a pessoa fica assim, epá, isto soa demasiado as coincidências, soa demasiado a construção. Inicialmente era esta a minha atitude perante a personagem da Kim Stone, mas eu gostei do desenvolvimento que a autora conseguiu dar à personagem, aliás, esta era daquelas personagens de polícia que são completamente intratáveis, ninguém quer trabalhar com ela, mas ao longo do livro, a coisa depois, entretanto, muda um bocadinho. Eu gostei bastante da escrita da autora, gostei da maneira como ela foi desenvolvendo a história e de certeza que vou continuar a ler esta série e, possivelmente, outros livros da autora. Ah, é de salientar que este livro já saiu cá em Portugal, pelo menos o primeiro da série, se eu encontrar depois a capa, eu depois partilho aqui. O terceiro livro que eu li, eu tinha posto na minha TBR que queria ler mais um livro da série Harry Hole, do Joe Nesbo. Inicialmente eu tinha pensado de ler o quinto livro, mas depois, a conversar com algumas pessoas, porque eu tinha dúvida se devia ler o primeiro e o segundo e, depois, em conversa, acabei por mudar de ideias e escolher o primeiro livro da série, que se chama The Bat. E gostei imenso do livro. É muito interessante ver a personagem do Harry Hole, ligeiramente diferente do que vemos nos livros mais para a frente. Existe um desenvolvimento que, pelo menos, senti um desenvolvimento entre o terceiro e o quarto livro da personagem e nota-se ainda mais para o primeiro livro. que a própria escrita do autor, penso que tenha melhorado. A ação deste livro passa-se na Austrália e o Harry Hole vai ajudar uma investigação de uma pessoa de nacionalidade sueca. Eu faço sempre confusão entre os suecos noruegueses. Não é a mesma coisa, mas eu engano sempre. Portanto, eu ou vou ver e vou ratificar, ou então, vocês sabem, é um nórdico. Houve uma mulher nórdica que morreu e o Harry Hole foi destacado para ir ajudar na investigação com a polícia australiana. Há quem diga que este livro não representa bem a Austrália, especialmente no que diz respeito aos aborígenes, mas eu penso que este talvez seja um dos primeiros livros que eu li que se passa na Austrália e, portanto, não gostei de dizer se sim, se não. Depois, o outro livro que eu li foi The Crow Girl ou a trilogia das várias faces da Victoria Bergman ou as faces da Victoria Bergman, eu penso que seja qualquer coisa do género, da dupla Eric Axelsund. Este livro é soberbo. Eu vou tentar fazer uma opinião só e apenas sobre este livro, preferencialmente sem spoilers, mas vamos ver. O outro livro que eu li foi o último que li para... não, não foi, foi o penúltimo livro que li para September Thrills foi o Vanish, da Tess Garrison, que é o quinto livro da série Rizzoli and Isles. Eu gosto também essa escrita da Tess Garrison, gosto da maneira como ela constrói as histórias. Esta é uma história que eu penso que talvez seja das mais... com mais componentes de thriller, porque temos várias situações em que sentimos... Mas sim, situações em que parece que perdemos a respiração, que nem sempre é mais associado talvez ao suspense do que ao thriller, mas eu penso que aqui se pode considerar thriller. O caso... eu posso dizer mais ou menos o que é que está na sinopse. A nossa personagem principal... uma das nossas personagens principais, a Rizzoli, está grávida e está no hospital, supostamente para ter a criança. Mais ou menos simultaneamente, Isles descobre uma mulher na morgue que supostamente parecia morta, mas afinal está viva. Essa mulher é levada para o hospital, onde a Rizzoli está e a Rizzoli acaba por ser refém dessa mulher. O livro dá muitas reviravoltas, bastante surpreendente e eu gostei... eu tinha dito já, quando estava nas minhas leituras em andamento, que este livro estava relacionado com o tráfico de pessoas e especialmente miúdas russas ou de alguns países de leste. Bem, não vou a dizer mais porque o resto é spoilers. Se tiverem a oportunidade de ler, leiam. O último livro que li é um clássico e, apesar de que há pessoas que o consideram um thriller... não sei, eu talvez diria que só se fosse um thriller psicológico, mas não aquilo que nós estamos habituados a num thriller psicológico, que é um livro de suspense, sem dúvida nenhuma. O livro é Rebeca, de Daphne du Maurier. Eu adorei a escrita da autora. Gostei da nossa personagem principal, que não, não se chama Rebeca. Mas também não vos posso dizer muito mais do que isso. É daqueles livros que vocês têm que entrar num livro sem saber grande coisa. Porque o que é engraçado é ir descobrindo o que é que se está a passar, tudo pelos olhos da nossa personagem principal, que é também a nossa narradora da história. É muito interessante ver o crescimento da personagem principal. Ver como... eu gosto especialmente das divagações que ela faz, porque ela tem uma imaginação muito fértil e muitas vezes ela imagina coisas que se calhar não são bem assim. Mas nós estamos dependentes daquilo que ela acha e muitas vezes, se não pensarmos para lá do que está escrito do livro, é fácil acharmos enganar pela personagem principal. E eu gosto de livros que façam isto. Acho que é algo que é bastante inteligente da parte do escritor e que nos faz sempre estar de pé atrás ali, não se espera. É mesmo isto que está a acontecer ou é a personagem que está a sonhar? Foram estes os livros que eu li. Foram todos excelentes leituras. Aliás, num dos meus próximos vídeos vou fazer o resumo de setembro, das leituras de setembro. E vocês vão ver que as leituras foram... têm apontações excelentes. Foram mesmo ótimos livros. Participaram também na September Thrills. Leram vários livros, não leram, o que é que leram. Recomendam-me algum thriller. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.